Vem, 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 vêm, vem, vem. Deixa ver, deixa ver, deixa ver, deixa ver, deixa ver. Deixa a begórias de lado, tu gosta de um cara safado. Não sei que era segredo o que aconteceu com a gente no quarto. Coviçado pelas suas amigas, tô na lista dos mais desejados. Já passei na frente muitos que no começo deixaram afastado. Sorriso já é o bastante, pra mim te conquistar Não preciso de nota de 100, tu é piranha, então sai pra lá No 100, DJ, C, não adianta tu vir reclamar Já me conheceu desse jeito, o segredo é me aturar Minha pegada é diferente, eu sei que você vai gamar Suas amigas também tão querendo, nem por isso vou me amostrar Fica de buchiche, falando que eu não sou bom de cama Sabe de nada, sabe de nada, elas que fazem minha fama Atrevido eu sei que sou, me coloco no meu lugar Mulher de verdade nasceu, pra se valorizar Piranha é um casapate, não gosto nem de comentar Tá achando que eu sou bobo e que eu vou te bancar Atrevido eu sei que sou, me coloco no meu lugar Mulher de verdade nasceu, pra se valorizar Piranha é um casapate, não gosto nem de comentar Tá achando que eu sou bobo e que eu vou te bancar Deixa a ver, deixa a ver, deixa a ver Deixa ver, Deixa logo é de lado Tu gosta de um cara safado Eu sei que era segredo o que aconteceu com a gente no quarto Convisado pelas suas amigas, tô na lista dos mais desejados Já passei na frente muitos que no começo deixaram afastado Sorriso já é o bastante pra mim te conquistar Não preciso de nota de 100, tu é piranha, então sai pra lá No 100 DJC não adianta tu vir reclamar Já me conheceu desse jeito, o segredo é me aturar Minha pegada é diferente, eu sei que você vai gamar Suas amigas também tão querendo, nem por isso vou me amostrar Fica de buchiche, falando que eu não sou bom de cama Sabe de nada, sabe de nada, elas que fazem minha fama Atrevido eu sei que sou, me coloco no meu lugar Mulher de verdade nasceu, pra se valorizar Piranha é um casapate, não gosto nem de comentar Tá achando que eu sou bobo e que eu vou te bancar Atrevido eu sei que sou, me coloco no meu lugar Mulher de verdade nasceu, pra se valorizar Piranha é um casapate, não gosto nem de comentar Tá achando que eu sou bobo e que eu vou te bancar Vem, 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 Obrigado.